Os ambientes edificados, vou mostrar alguns edifícios que para mim são particularmente belíssimos. Taj Mahal é uma emoção especial, o mais lindo edifício que vi na vida, certamente o mais bonito de todos. E o outro que me encanta, Monça Michel, em cada visita a esses edifícios você descobre tantas coisas, tantas referências que certamente na hora de criticar as outras coisas a gente acaba utilizando aquilo que viu. A pasta de São Pedro com a colunata de Bernini, que é um espaço absolutamente especial, ou os trabalhos de Gaudí, na Casa Batló, essa janela é uma coisa preciosa, assim como a Sagrada Família, e vai por aí edificações mais simples da Europa, todas muito bem tratadas, inclusive em termos de paisagismo, a solução de paisagismo dessa praça é espetacular, porque ela durante o dia não tem nada, e à noite as grades fazem esses pequenos repuxos, dando uma conotação espacial totalmente diferente e rica para essa praça. Muito bonita a solução. Os edifícios do Sr. Frank Lloyd Wright, dessa casa, eu visitei em Tóquio ano passado o Hotel Imperial. Destruído, não por um terremoto, mas ele foi reconstruído em pedaços dentro do hotel, e tem alguns detalhes das cornijas totalmente recuperados, em salas enormes que eles deixaram só para apreciação da arquitetura do Sr. Frank Lloyd Wright. Muito bonito isso. E todos os ambientes de lanchonetes, de restaurantes e tal, recheados das luminárias que ele projetou. Ou a arquitetura maravilhosa de Barragã, no México, eles sabem usar cores muito bem, porque os aztecas já tinham uma cidade do México que é rica de cores, de arquitetura, né? É muito interessante. Ou o trabalho do nosso mestre Niemeyer, né? O vitral, que não foi ele que propôs, mas ele que chamou para fazer. Muito bonito esse vitral. O interior da catedral é realmente um espetáculo de espaço, de luz. Muito bonito trabalho, feito pelo Lívio. À noite a catedral é muito elegante. E aí também temos artes, época antiga, obras, essa máscara de Tutankhamon, é uma preciosidade, né? Coisa maravilhosa, tão bem feita. Hoje em dia as pessoas não conseguem fazer alinhamento de lajotas, né? E aqui o pessoal fez isso com a perfeição. É verdade, não consigo entender isso, porque eles não tinham nenhum instrumento, nada, o cinzel só, né? E eles conseguiam fazer essas pirâmides e tudo. E o pessoal não sabe alinhar piso, é uma coisa que não... Tem mais, ladrilhos. As pessoas não tinham máquina para fazer. E todos os ladrilhos são perfeitos. Não consigo não entendê-los, né? Não consigo entender o povo de hoje, né? Mas enfim. E maravilhas, como a Vitória de Samotraça, na entrada do Louvre, né? A Pietá, que para mim é a obra mais linda de Michelangelo, né? Ou a famosa... Nem é a mais linda obra de Leonardo da Vinci, na minha opinião, mas é tão famosa que a gente tem que citar, né? E aqui nosso querido Portinari, assim como o Frei Otto, que é um arquiteto austríaco espetacular, muito pouco falado, mas que tem trabalhos, art deco, art nouveau maravilhosos, né? E aí vamos para o design do Sr. Curvizier, que tem uma poltrona curvizier belíssima. E por aí vamos, que tudo aquilo que a gente vê por aí serve para organizar o nosso olho em termos de proporções, de harmonia e de buscar a diversidade na hora certa. E aí